Vamos lá então, porque nós temos uma informação da repórter Luciana Verdolim, que conversou com exclusividade agora há pouco com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, sobre esses temas mais polêmicos. Luciana, boa tarde. Como é que foi a entrevista? Aliás, foi a primeira vez que ele falou, depois de todas essas denúncias pela imprensa, em relação ao caso da aldeia Yanomami, né, Luciana? Foi sim, Pioto recebeu a gente hoje cedo, lá na sede da FUNAI, aqui em Brasília, e fez questão de ressaltar, defender o posicionamento do governo federal. Lembrou que a Polícia Federal já está no caso, está investigando, o Ministério Público Federal também está participando dessa apuração, e que pelo menos, por enquanto, não se encontrou ainda sinal de violência, não pôde se comprovar qualquer tipo de violência nessa região. O que eles descobriram, o que eles constataram, melhor dizendo, na visita que foi feita à região onde era a aldeia, que realmente foi colocado fogo ali em toda a área. Mas isso não quer dizer, pelo menos segundo investigação da Polícia Federal, que houve realmente os casos de violência, o estupro daquela menina que teria 12 anos, que tem sido denunciado, inclusive, na imprensa internacional. Vamos acompanhar o posicionamento do presidente da FUNAI. Ele pode responder com a verdade real, que é a condução de uma investigação isenta e transparente, o que é feito dentro do inquérito policial. Nós temos não só este caso, mas outros casos em que houve a divulgação de fatos na imprensa, em que se cria toda uma narrativa, inclusive a nível internacional, com prejuízo no Brasil, as commodities brasileiras. E quando vai se averiguar de fato, ele simplesmente não existe. Essas narrativas devem ser elucidadas dentro do inquérito policial, que é também aberto ao Ministério Público. E o judiciário também acompanha. O que eu acho que tem que ser investigado é a criação reiterada de narrativas para prejudicar o governo federal lá no exterior. A quem interessa o prejuízo das commodities brasileiras, o prejuízo ao nome do Brasil no exterior? Por qual motivo, por qual modo, quem financia essas narrativas que são criadas e que, aparentemente, são adredemente preparadas? Marcelo Xavier, no entanto, Piotr, ele não nega que tem problema, não. Diz que há, sim, violação de direitos humanos, há, sim, problemas, principalmente, com garimpeiros que vêm da Venezuela. O que aconteceu? A Venezuela liberou o garimpo em áreas indígenas, de forma unilateral, sem discussão com a sociedade, o que está causando muito problema para as comunidades indígenas daquele país que estão se deslocando aqui para o Brasil. Qual a diferença do que foi feito na Venezuela e do que o governo brasileiro quer fazer aqui? Segundo ele, a forma de discussão. O governo quer autorizar a liberação da mineração em áreas indígenas, mas esse questionamento, essa discussão, está sendo feita com a sociedade e com o Congresso Nacional. Ele disse também que os problemas existem, são problemas de décadas e que vários governos passaram, não conseguiram resolver e que a situação continua, sim, preocupante, mas que a FUNAI está tentando dar alento às populações nas regiões mais isoladas. Só para a gente ter uma ideia, já foram aplicados 70 milhões de reais nos últimos três anos em fiscalização, 33 milhões de reais naquelas comunidades isoladas e ele disse que o desmatamento em áreas indígenas está caindo. Entre 2019 e 2020, o desmatamento caiu 23,3%. Entre 2020 e 2021, caiu algo em torno de 22,75%. Mas lembrou também que uma área indígena não é uma área de proteção ambiental. As duas coisas são diferentes, que o indígena tem, sim, o direito de adotar uma atividade econômica, se for o entendimento da comunidade. Agora, esse caso está causando tanta repercussão que a gente já está vendo movimentação tanto da Câmara quanto do Senado para irem lá. Já tem uma comissão externa do Senado, da Comissão de Direitos Humanos, que vai a Roraima no próximo dia 12. A Câmara também estuda criar uma comissão externa e hoje a articulação dos povos indígenas fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal de proteção do povo Yanomami, que segue, segundo a instituição, sob ameaça do carimpo ilegal. E também questiona o posicionamento do governo nessa questão. Diz que o governo é conivente com a violência com os garimpeiros lá na Amazônia, principalmente nas terras indígenas. Muito obrigado. O trabalho competente aí da Luciana Vedolim, que traz mais um detalhe para entender a complexidade amazônica. Eu tenho uma decisão da Venezuela que permite agora a exploração em áreas indígenas. Os índios discordam daquilo e estão migrando agora para o território brasileiro. Só para você ter uma ideia do tanto que o assunto é grave. A diferença entre o Brasil e a Venezuela é que o Brasil tem os três poderes constituídos e vive numa democracia. E isso faz com que, por exemplo, o Congresso determine que uma comissão externa vai apurar o caso e há também apurações dentro do Supremo Tribunal Federal. E nós temos aqui dois parlamentares de esquerda e direita discutindo esse assunto abertamente nesta emissora na Jovem Pan News. Bom, vamos lá. Deputado Ivan Valente, uma última consideração sua, levando-se em conta agora também essa manifestação da FUNAI. Porque nós temos, e a gente não pode deixar de levar em conta, que o Brasil hoje é extremamente importante no cenário internacional. Ele se tornou importante. A Amazônia, obviamente, tem um peso gigantesco e a Amazônia é soberanamente brasileira. Diante do que nós temos, obviamente que ninguém com bom senso, ninguém com boa fé quer que indígenas sejam maltratados, sejam assassinados e ninguém quer também tirar, obviamente, o ganha-pão de galimpeiros desde que isso tenha uma regulamentação do Estado. Como é que a gente começa uma saída para isso de uma forma sustentável, na sua opinião? Deputado Ivan Valente. Bom, primeiro eu queria dizer que dá vergonha ver o presidente da FUNAI, que eu conheço daqui, que ele era assessor da bancada ruralista na Câmara dos Deputados, contra a demarcação de qualquer terra indígena, está na FUNAI para defender ou proteger os indígenas. É um escárnio isso aqui. É uma vergonha acontecer isso. Segundo lugar, dialogando novamente com o Peternelli, acho que tem uma ilusão aí, não tem esse estado de necessidade, Peternelli. O que existe, na verdade, é o seguinte, quem domina é as finanças, é quem financia. Não tem só garimpeiro lá, tem gente que financia as barcas. Outro dia teve invasão do rio, perto do Tapajós, uma imensa barca apareceu, de repente, numa aldeia indígena. É gente que financia. Às vezes é o PCC, é crime organizado. E mais, o rastro do garimpo, como foi em Serra Pelada, foi a pobreza, a destruição e a prostituição. E é o que já acontece nesses locais, em terras indígenas. Então, o que eu queria colocar aqui é o seguinte, nós temos que remodelar tudo isso, porque nós não podemos admitir que um presidente da República que queria assassinar os índios, como fizeram o exército americano, entende? Que tem uma política genocida para a questão indígena, que tem um Salles, que foi ministro do Meio Ambiente, para trazer garimpeiros ilegais de avião da FAB para Brasília com dinheiro público, entende? Mas não podemos permitir isso. E, gente, isso é crime. Então, eu acho que nós temos que repensar como é que nós vamos dar garantias de que os indígenas brasileiros, a proteção da Amazônia brasileira, vai se reverter para a maioria do povo brasileiro, para o bem-estar dos indígenas brasileiros. E eu tenho certeza que eles vingarão, inclusive, mas com a visão da Sônia Guajajara, não deste Guajajara. Deputado General Peternelli, na sua opinião, o que é possível ser feito neste instante para a gente regularizar, obviamente, essa questão amazônica? Até porque também, a gente não citou aqui, mas tem a questão dos ribeirinhos. Os ribeirinhos talvez sejam o único povo brasileiro que não tem nenhuma ONG protegendo. E são brasileiros como nós e têm direitos como todos nós. E vivem com uma série de problemas. Aliás, os ribeirinhos só conseguem alguma assistência dos militares brasileiros que estão lá na Amazônia, seja com saúde e tudo mais. Mas eu pude comprovar isso num trabalho jornalístico. General Peternelli, como é que se faz? Qual é o caminho para a gente começar a resolver essa questão amazônica que perdura por décadas? Uma coisa importante, você colocou, Adalberto, as ONGs, elas não protegem o ribeirinho e eu acho que nem os índios. Elas protegem exatamente essas riquezas minerais. Agora, só para brincar com o Ivan, eu pensei que ele, sempre que defende a Venezuela, ia defender essa decisão de liberar o garimpo. E ele foi falar dos americanos que não está envolvido na discussão. Mas eu gostaria... Quem quiser, eu falo. E o Ivan conhece, me conhece bem, eu sempre penso no Estado brasileiro. E nesse foco, quando... E acredito nas instituições. A própria Polícia Federal já esteve no local. Não só o Senado, mas a Câmara, na sessão que acabou de terminar, já nomeou também uma comissão externa para ir até o local. nas investigações da Polícia Federal, mesmo com peritos que vão verificar todas as possibilidades, não encontrou nada. Mas o nome do Brasil, e é isso que importa, é com isso que eu me preocupo. Não é com governo nenhum. A minha preocupação é com a imagem do Brasil. Nós fizemos uma série de declarações sobre uma condicionante que ocorreu e que até agora a Polícia Federal não caracterizou essas atividades. Eu vejo que esse pensamento é o nosso. Acho que está na hora de nós estudarmos os problemas, ouvirmos os índios, não o índio que é bancado para o ONG, que sempre está lá no exterior. Ouvi o índio lá no local. Por isso que eu concordo plenamente e acho que é uma oportunidade dessa comissão do Congresso Nacional de estar lá, de verificar as necessidades. E nós temos que cumprir a Constituição. Temos que regulamentar, temos que dar as condições para o índio, temos que cuidar do meio ambiente e temos que propiciar recursos para o Estado brasileiro. Só depende de nós, sempre pensando no bem comum do cidadão. esse é o nosso foco.